Não pega a bola e desequilibra o Jorge Henrique, pênalti claro, mas não pode tratar, mais ou menos. Tiago Neves, a paresma, Tiago Neves, 15 pênaltis a favor do Palmeiras, o tocou de trivela, o Cristiano Ronaldo, que bate de primeira, sem saber o goleiro, nem pensou, foi no cantinho. Gou pra Full Night 1, Fluminense 0, Cristiano Ronaldo, com seu especial dom de fazer gol, abriu pra cá, Fluminense 0, mas pra Full Night 1.